Bom, estamos aqui então com a parte da comissão que está visitando Teresópolis nessa sexta-feira, não é isso? O deputado Luiz Paulo, que é o presidente dessa comissão, né deputado? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o trabalho dessa CPI aqui na região serrana. A CPI tem diversos objetivos. O primeiro deles é verificar quais foram as causas principais que influenciaram diretamente um acidente da dimensão de quase mil mortos e 400 desaparecidos. Detectada essas causas, é apurar também as responsabilidades e propor soluções de políticas públicas de Estado para que acidentes como esse não vitimem mais o número de pessoas que vitimou. E sete municípios estão envolvidos. A CPI tem dois caminhos, três caminhos sempre a percorrer. Um é de ouvir as autoridades que possam estar envolvidas nesse processo. O segundo é de examinar toda a documentação existente. E o terceiro é ir nas áreas, ver os prejuízos, os danos e ouvir as pessoas que foram atingidas pelos mesmos. Deputado, no sentido da falta de fiscalização que possa ter causado os maiores danos diante dessa tragédia, a CPI deve tomar providências nesse sentido. E a gente sabe que essa falta de fiscalização vem de décadas. A pergunta que fica é a seguinte, por que um trabalho nesse sentido de cobrar dos órgãos fiscalizadores um trabalho mais eficiente não foi feito antes? Olha, a questão não é só de fiscalização, eu diria que é também. Veja você, as cidades que Teresópolis não fogem à regra estão sendo ocupadas de forma profundamente desordenada. Falta planejamento urbano, falta educação básica, falta conscientização, falta renda para a população e falta políticas públicas de Estado e não somente ações pontuais. Então, eu acho que essa é uma questão central. E dentro disso está a ausência de fiscalização em todos os segmentos. O que precisamos, de fato, é a União, Estado e municípios terem diversas políticas públicas eficientes. A primeira é de habitação. Porque sem oferta habitação, não há possível você contornar esse tipo de problema. Falta uma política de defesa civil. Defesa civil é outra questão importante. Defesa civil é sistema e não ato individual. Então, se nós tivermos, pelo menos, políticas públicas mais abrangentes, que mude governo ou entre governos se mantenham, a situação no tempo vai minorando. Áreas de risco têm que ser mapeadas geológicas ou tecnicamente, mas tem que dar destino a essas pessoas que estão na área de risco. E para dar destino a essas pessoas que estão nas áreas de risco, tem que ter política habitacional consequente. Nós constituímos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar causas, omissões, estratégias, programas de recuperação, soluções mitigadoras, enfim, uma CPI com um escopo bastante amplo para verificar a situação da região serrana como um todo e, em especial, os sete municípios que foram afetados. Eu sou o presidente da CPI, o vice-presidente é o deputado Sabino, o relator é o deputado Salomão, que tem aqui o deputado Rogério Cabral, que é membro, a deputada Clarissa da Ritma, que é membro e a deputada Janira Rocha, que também é membro da CPI. Cada um de nós tem seu partido político, mas essa não é uma CPI com a visão política partidária. Uma CPI que representa o parlamento como um todo, então ela representa todos os partidos políticos que têm assento no parlamento. E o que ela quer, de fato, é que tragédias desse nível, que vão continuar a ocorrer, o que faz parte do processo natural, não promovam um número tão acentuado de vítimas, que já sejam mortos, desaparecidos, desabrigados, no nível certo. Aqui com a deputada Clarissa Garotinho. Deputada, queria saber um pouco da sua impressão aqui sobre esses bairros que a gente está visitando. Realmente é muito triste o que a gente está vendo, a cidade completamente destruída, as imagens a gente já tinha visto pela televisão, eu já tinha vindo aqui pessoalmente, mas acho que cada vez que a gente retorna, a nossa sensação é de um desespero muito grande, de uma esperança que a gente possa, num período breve, reconstruir não só Teresópolis, mas toda a região serrana. E esse é o objetivo da CPI, trabalhar e contribuir, ajudar para que a cidade seja reconstruída sobre outros moldes, para que essa tragédia não venha acontecer novamente, atingindo a vida de tantas pessoas. Visitando aqui as áreas atingidas, eu queria saber da senhora, um pouco da impressão que a senhora está tendo aqui desses lugares. Olha, a impressão que eu tenho, o Eliana Catacho, é acontecido aqui na região, essa grande catástrofe, é que a responsabilidade nossa do Legislativo e a responsabilidade do Poder Público é muito maior. Dada as mudanças climáticas, a tudo que está acontecendo no mundo e que está chegando até nós, não se pode mais ter política pública para enfrentar essas situações da mesma maneira que eram enfrentadas antes. Nós vamos precisar mudar todos os nossos paradigmas para poder enfrentar situações como essa, que estão sendo colocadas aí pela ciência e que vão continuar acontecendo. Então, é importante, a partir de agora, que os operadores da área pública saibam que vão ter que revolucionar seus métodos para tratar essas situações, para poder salvar gente. Não é mais possível no Brasil morrer 1.300 pessoas e ninguém ser responsabilizado por isso. Se nesse momento dizem que não pode haver responsáveis porque é culpa da natureza, daqui por diante tem sim que haver responsáveis. Já existiam antes, mas daqui por diante não pode mais existir a discussão de que não existem responsáveis. Nós temos que realmente mudar o que está acontecendo na maneira de tratar essas enchentes, enfim, tudo isso. E eu tenho certeza que esse trabalho da CPI vai ajudar nisso. Esse é o nosso desejo. Organizar a população através dos seus mecanismos de organização para que participem dessa iniciativa do Legislativo e cobrem do Poder Público, do Executivo, soluções imediatas para quem ainda está na situação de emergência, mas também coloquem medidas estratégicas para evitar que essas coisas continuem acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, não é uma impressão, a mesma que a gente viveu lá em Nova Friburgo, né? Só não imaginava que tinha sido tão grande como foi a região aqui de Cuiopo Grande, foi uma coisa assim de outro mundo realmente, que a gente não tinha a menor noção do tamanho, do volume que desceu ali de entulhos, de pedra, né? Então é um trabalho que vai ter que ser feito, uma parceria realmente do governo municipal, governo estadual, governo federal, muitas dessas áreas vai ter que ser feito um reflorestamento, né? Nós estamos agora aqui na granja, que é uma outra área, com várias casas, várias residências ainda, correndo risco, que vai ter que haver uma fiscalização da parte da prefeitura, para as pessoas não retornarem para esse local, porque esse é um local que pode desabar a qualquer momento. Então vai ter que haver realmente um trabalho de fiscalização, né? E um conjunto de trabalho entre os poderes, né? Inclusive com o poder judiciário também, que em muitos casos vai depender da justiça, porque as pessoas não voltam, até mesmo para que possam tirar as pessoas das suas ideias. Quando chove, eu não duplo. Eu estou com o meu filho de 15 anos morando com meus compadres, porque ele é alérgico. Eu tenho o meu filho que trabalha na cervejaria, e o que que acontece? Ele vem dia de folga, se eu for na minha casa eu vou encontrar. Dia de folga, por quê? O ônibus aqui é complicadíssimo, eu trabalho à noite, a minha última aula é hora e quarenta. O que que acontece? O ônibus não tem, meu marido vai até lá fora, isso aqui é um cemitério. Conclusão, a gente, isso aqui que o senhor está vendo, vai fazer dois meses. Eu gostaria que vocês vivessem aqui, porque é muito fácil vocês estarem aqui. Agora vive o dia a dia. O senhor imagina como está chovendo? Vai estar em alguma coisa? Eu não voto mais, voto no mundo. Roubem! Eu acho justo roubar, eu acho que até se eu entrar na prefeitura eu roubaria. Mas por que não olha um pouco a gente? A altura de chuva em quatro horas aqui foi extraordinária. Seguramente acima de 400 milímetros. Muitos blocos lavados, muitos blocos que foram rolados, o que mostra um volume de água, uma energia cinética muito grande. Uma destruição indescritível. Bom, aqui ó, uma obra irregular no centro da cidade. Os deputados da CPI, da LERJ, aqui ó, visitando essa situação. Na verdade, essa obra, pelo que está ali, ela está regular, do ponto de vista de documentação, enfim. No entanto, é uma obra que muitas pessoas trouxeram informações para a gente. É uma obra que, a meu ver, é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque mexeram nesse terreno da forma que mexeram. Ele não tem a proteção que deve ter. Acabamos de ouvir, inclusive, o próprio parecer de um engenheiro. Portanto, é uma situação que, se não teve na catástrofe das chuvas, mas está ali anunciando uma tragédia. Então, esse tipo de obra, esse tipo de empreendimento, essa autorização desse empreendimento, tem que ser revisto. Nós queremos proteger as vidas mais do que o interesse comercial. Salomão, é possível que os últimos prefeitos e todos os mais responsáveis que passaram nos últimos anos sejam responsabilizados aí por essa CPI? Olha, a CPI tem que ser muito criteriosa, entender as condições, como aconteceram essas ocupações, mas, evidentemente, também tem que ser rigorosa e apontar-se para o caso, os casos em que dinheiro público, por exemplo, foi colocado em áreas de risco. Porque uma coisa é o cidadão fazer, outra coisa é o próprio poder público que faz. Além disso, empreendimentos que possam ter sido autorizados. Em áreas que levaram a perda de vida ou que estão em risco, também há que se responsabilizar. Isso é uma coisa natural do que está previsto no próprio termo de referência da CPI. A CPI tem data para terminação? A CPI tem um prazo regimental que pode ser prorrogado, mas é bom dizer que ela tem dois objetivos fundamentais. Um, o essencial previsto no texto e no termo de referência, que é verificar possíveis responsabilidades de agentes públicos na tragédia. A outra é contribuir no processo de reconstrução, discutindo as propostas, aprofundando as propostas, de maneira que esses recursos que serão aplicados nas cidades da região serrana, possam ser aplicados da melhor forma, de maneira que volte a cidade a ter uma condição, não como era antes, mas até melhor, porque são recursos públicos que aqui estão sendo aplicados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto